O Lula vai falar de água limpa e purificada, porra. Eu sou do Rio de Janeiro, praticamente nenhuma praia é baureável. Quem que vocês acham que preserva mais as águas? O Brasil do cachaceiro ou os Estados Unidos do Trump? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, eu queria começar o Paulo Figueiredo o show hoje de uma forma um pouco diferente. Geralmente, quando eu chamo alguém pra fazer comentários sobre o político ou qualquer esse assunto, eu chamo alguém muito qualificado pra falar. Hoje, porém, eu vou quebrar essa regra aqui. Em vez de ouvir um especialista, em vez de ouvir alguém que entende dos assuntos, eu vou chamar um cachaceiro que deveria estar num beco enchendo a cara. Mas não, tá numa posição bem mais nova. E esse cachaceiro resolveu opinar sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E vamos ver o que esse cachaceiro falou no tweet da Elisa Brom. O presidente Trump, ele tem que pensar como o habitante do planeta Terra. E se ele pensar como o governante do país mais importante, o país mais rico, o país com mais tecnologia, o país mais, sabe, preparado do ponto de vista bélico, ele tem que ter noção de que os Estados Unidos estão dentro do mesmo planeta que eu estou. Que uma ilha de 300 mil habitantes está. Ora, e cabe a todos nós assumir a responsabilidade pela manutenção desse planeta. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de um grau e meio. Nós precisamos garantir que a floresta fique em pé. Nós precisamos garantir que os rios permaneçam, sabe, caudalosos e permaneçam com água limpa e purificada. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não apenas cumprindo o Brasil, eu tenho como ser humano, que habita num planeta chamado Terra e que não tem outro lugar para ir se o planeta Terra acabar. Elon Musk, pelo amor de Deus, mande o Lula para Marte. Se você quer fazer uma contribuição para o Brasil, tire, mande o Lula para Marte. Ele falou que está aqui, que ele não tem outro planeta para habitar. SpaceX, a hora é essa, esse tem que ser o primeiro. Cobaia! Vamos passar pelos conceitos apresentados por eles. É muito imbecil, né? Bom, vamos lá. Primeiro ele diz assim, o Trump é um habitante do planeta Terra. Como alguém faz uma afirmação? Como é que alguém de sã consciência faz uma afirmação dessa? Não pronuncia, mas meu conselho para o Trump é que ele pense como um habitante do planeta Terra. Como se a alternativa a isso fosse que o Trump pensasse como um ET. Então, o Trump, não pense como um ET, pense como... Como é que o cara fala um troço desse? Esse é o líder do Brasil, é o chefe de Estado do Brasil. Aí ele vem com outra afirmação, brilhante, mas assim, é um negócio que, assim, se a presidente fosse a Kamala Harris, o diálogo ia ser uma coisa maravilhosa. Ele dá outro conselho, ele fala assim, não, ó, afirmação número um, Trump vive no planeta Terra. Afirmação número dois, bombástica. Que o Brasil fica no mesmo planeta que os Estados Unidos. Porra, nota 10 de geografia, Lula. Parabéns. E aí, óbvio que ele está falando essas... Não sei nem como nominar esse troço, essas bobagens, porque ele quer impor a tal da agenda ambiental aos Estados Unidos. Lembre-se, a primeira coisa que Joe Biden fez quando se tornou presidente foi nomear um enviado especial para o meio ambiente, o John Kerry. Aí o Lula diz, e o Trump foi na direção exatamente oposta, a gente vai ver aqui sobre isso, mas o Lula diz que todos precisam garantir que o planeta não esquente mais um grau e meio, que os rios permaneçam com águas limpas e purificadas, e o bioma de todos os países sejam preservados. E aí ele... O Brasil, isso é um compromisso que o Brasil, como presidente do Brasil, e como ser humano eu tenho. Mas será mesmo, Lula? Você tem esse compromisso? Sobre esse suposto aquecimento do planeta, eu quero que vocês vejam esse gráfico da CNN. Coloca o gráfico aqui para a gente. Esse aqui são os quatro maiores emissores de dióxido de carbono no planeta. Olhando o gráfico, qualquer um que completou a quarta série e sabe o gráfico, percebe que a China não só emite muito mais... A China, a namorada do Lula, que a China não só emite muito mais os tais dos supostos gases que contribuem com a falácia do aquecimento global do que qualquer outro país. Está aqui. Só se você olhar o gráfico. Não só isso. Mas se você olha o gráfico dos Estados Unidos, a gente vê que as emissões dos Estados Unidos estão diminuindo enquanto as da China estão aumentando. Então, a primeira pergunta é por que diabos o Lula grava um vídeo desse falando sobre o Trump, mas não sobre o Xi Jinping? Será que o Lula tem rabo preso com a China? Será? Eu tenho que dizer um negócio para vocês. Essa história de aquecimento global, que depois mudou, como não esquentou, eles fizeram rebranding para mudança climática, todas aquelas profecias catastróficas que não se realizaram. Meu filho, entenda de uma vez por toda. Isso é propaganda comunista para garantir que o Ocidente não prospere de forma energética. E faz muito tempo que os russos fazem isso. Isso é um negócio mais do que catalogado, pelo amor de Deus. A quantidade de ONGs ambientalistas que eram financiadas pelo governo russo ao que o Congresso dos Estados Unidos já desvendou. Qual o objetivo com essa história? É muito simples. Você, número um, freia o crescimento econômico do Ocidente e com isso permite que a energia fique mais cara e a produção fique mais cara. Isso faz com que toda a manufatura nos Estados Unidos se torne inviável e a manufatura vai para a China. Com isso, os americanos perdem os empregos, a sociedade empobrece, toda a produção industrial e, portanto, bélica fica fora dos Estados Unidos e os Estados Unidos se tornam, e o Ocidente, isso vale para o Brasil também, se tornam fracos. Enquanto isso, você explode o preço do petróleo que adivinha quem tem o petróleo para cacete e tem como principal produto de exportação o petróleo. A Rússia, porra! Então, hoje, quando eu vejo alguém falando de mudança climática, tem duas opções. Ou o sujeito é absolutamente estúpido, ou o sujeito é absolutamente mal-intencionado. No caso do Lula, as duas alternativas são verdadeiras. Absolutamente verdadeiras. Aí ele entra na questão das águas limpas e purificadas. Esse aqui pode tirar o gráfico, Bruno, que eu não preciso nem de gráfico. O Lula vai falar de água limpa e purificada, porra! Eu sou do Rio de Janeiro, praticamente nenhuma praia é bauneável. Uma cidade que vive de turismo. Eu pergunto a você que está em casa. Onde você acha que as águas são mais limpas? Na Dakota do Norte ou no Pará? Na Flórida ou no Rio de Janeiro? Em Montana ou no Maranhão? Quem vocês acham que preserva mais as águas? O Brasil do cachaceiro ou os Estados Unidos do Trump? Os Estados Unidos começaram o seu programa de despoluição dos rios? Despoluíram o Potomac em Washington, o Hudson em Nova York. Meu Deus, como é o nome do rio em Massachusetts? Até remei lá em Boston. Charles, Charles River. Começou na década de 70. 50 anos atrás, os Estados Unidos estavam despoluídos os rios. O Brasil não consegue despoluir a porra do Tietê. A Baía de Guanabara é um mar de cocô desde que eu nasci. A Barra da Tijuca, de onde eu sou, vocês sabem que eu sou da Barra. A Barra da Tijuca é sacanagem de tão bonita. Eu acho o Miami muito bonito. O Miami é muito legal. Aqui em Miami, a gente tem a praia, que é lindíssima, maravilhosa. As praias de Miami são realmente muito bonitas. Eu digo aqui no sul da Flórida, né? E entre a praia e a cidade, você tem quase que uma lagoa, né? Que, na verdade, é um canal. E isso parece muito com a Barra da Tijuca, porque a Barra tem a praia. E entre a praia e o resto da terra, você também tem as lagoas da Barra da Tijuca. A Lagoa de Jacarepaguá, a Lagoa da Tijuca. Que são lindíssimas, uma coisa assim maravilhosa. Mas são um mar de cocô. O meu padrasto faz stand-up paddle naquele negócio. Ou canoa, sei lá o que ele tá fazendo agora. As canoagens. E eu falo, como é que você faz isso? Alto risco de você pegar uma porcaria de uma doença. Aqui, a Intercoalsal, que é o nome desse canal, é uma coisa maravilhosa. Você mergulha, tem marati, peixe boi andando do seu lado. Água cristalina. Alguma dúvida? E assim, aqui é muito bonito, mas se você olha pro Rio, no Rio você tem a Pedra da Gávea, você tem o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca, uma coisa espetacular de lindo. Tudo arrebentado, favelizado, uma esculhambação completa. Cara, é real, porra. E a gente precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência. Pra falar de preservação de bioma, tem um ponto aqui. Vejam só. Queimadas na Amazônia tem alta de 154% nos primeiros 118 dias do ano. As queimadas na Amazônia crescem em 154% e batem recorde. Recorde, né? E o cara quer falar com o Trump de preservação de bioma? Vai pra porra. Me desculpe. A gente tem que ter um pouquinho de dignidade como povo. Como povo. Esse cara usurpou o poder? Beleza. Aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Hoje ninguém mais tem dúvida disso. Mas a gente, como povo, tem que ter um pouco de dignidade na hora de falar as coisas. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo e do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às três da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo e do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais, e também tem acesso a mim direto, por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença, e não me deixe sozinho. Faça um tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então,